Já são horas de um trabalho em equipe. Mais de 60 homens se revezam para conter as chamas do incêndio considerado de grande proporção. O incêndio ainda continua. As equipes do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo o combate, juntamente com as equipes do ICMBio, Preve Fogo, Brigado da Voluntária de São Jorge e demais brigadas e fazendeiros locais. Nós estamos com três aeronaves do ICMBio fazendo o lançamento de água nessas linhas de incêndio. Nós estamos com mais de 60 homens trabalhando de bombeiros e ICMBio, Preve Fogo e Voluntários trabalhando diretamente nessa operação. 100 turistas curtiam as belezas do Vale da Lua, na região da Chapada dos Veadeiros, na manhã do domingo, quando foram surpreendidos pelas chamas. Eles ficaram ilhados e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Por sorte, ninguém ficou ferido. A área é de difícil acesso e tem residências perto das chamas. Nós tivemos que pegar esses turistas, colocá-los no meio das pedras, na parte do rio, um local seguro, que o fogo não alcançasse esses turistas. Após o fogo ter passado e queimado a vegetação, a equipe do Corpo de Bombeiros deslocou com esses 100 turistas para fora do parque. Ainda não se sabe a dimensão da área atingida e a causa real do incêndio. A polícia deve investigar se o fogo foi criminoso ou em decorrência do clima seco, característico deste mês. As condições quentes e com baixa umidade acabam contribuindo para o avanço das chamas. Dizem que esse incêndio começou numa trilha dentro do próprio Vale da Lua, mas o que teria ocasionado esse início desse incêndio a gente não sabe precisar. E aí somente a polícia civil, com a polícia técnico-científica, para poder fazer uma perícia no local e levantar as maiores informações. Legenda por Sônia Ruberti